E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots, né? Então faz muito tempo que eu não tenho gravado, mas por falta de tempo, gente, tá bem corrido aqui as coisas, né? Eu vou mostrar as atualizações, né? Tipo, tá tendo esses promoção de Natal e ganhei esse robô, Crow Orot, né? Oh, ganhei um herói aqui. Ganhei um herói e um Tolkien ontem, né? Então, cara, eu tô com isso aqui, essa quarta leva, né? De um hangar com... Eu tenho agora quatro hangares, né? Então eu tenho aqui esse Crow Orot, então eu dei uma upada nele, ele tá no level 5. Isso quer dizer que o piloto dele é aquele cara lá, cadê? Acho que eu já tenho ele upado. Cadê, cadê, cadê? Acho que eu tinha... Ó, ele tem esse Ghost, ó, Oroki. Oroki Builder... Ele tem... Ele tem alguma coisa aqui, né? Melhar em 50% ou alguma coisa do tiro dele. Então eu vou colocar ele aqui. O outro herói que eu ganhei eu vou vender, porque eu vou ter herói repetido. Então, eu vou lá no canto. Repeteco. Eu vou vender. Beleza? Então eu tô querendo outra arma aqui pro... Pro... Pra esse robô. Aí eu tô... Tô dando uma pensada, mas... Esse aqui eu acho mais ou menos o que vem nele. Aí eu vou ter que fazer essas missões idiotas, né? Pra... Pra... Pra desbloquear esses tokens. Então tá complicado. Eu só tô perdendo, porque... Eu ganho essa missão aqui toda vez que... Eu capturo o farol em... Em batalhas vitoriais. Mas... Quando vem essa missão, o jogo ele me trola. Ele só faz me... Só faz me perder. Então eu tô perdendo direto. Né? Oh! Aí deixa eu mostrar as atualizações também da... Da conta. O... Titã. O... Luchador. Ele tá no level 135. Então... Acho que... Mais... Um mês, eu acho. Né? Um mês, eu acho. Um mês ou dois meses. Ele já vai chegar no level 150, que vai ser o level máximo. Né? Então ele vai tá assim... Upado até os extremos. Aí o próximo... Qual... Qual... Titã vocês acham melhor eu upar? O Nodens. O Minus. Ou o Kid. Né? Tem outro lá. O... Cadê? Que eu não gostei. Esse Sirius é uma bosta. Ele morre muito fácil. Então eu não gostei do... Do Sirius. Ou talvez eu compro um novo Titã. O que vocês acham? Né? Então depois... Qualquer coisa... Comentem aí nos comentários. Eu vou aproveitar pra abrir aqui os... Os presentinhos. Ah cara. Ganhou o Lins, cara. Ô, venei o Lins. Ô, ganhou o Lins, cara. Mas eu tenho o Lins, cara. Vou vender. Ó, eu já tenho o Lins aqui no level 1. Vou... Vou... Vou vender. Cara, cadê o botão? Pra vender. Eu quero vender. Quero vender. Quero vender. Ó, eu tenho outro bairro Lins. Eu tenho dois bairros Lins. Ó. Ó. Ó, vou vender. Né? Então eu tenho... Cara, eu tô com três Lins aqui. Essa bosta não me deixa vender. Change Robert. Cadê o Lins? Level 1. Cara, eu quero vender, cara. Deixa eu... Deixa eu colocar no hangar. Ó, esse aqui. É. Eu vou colocar o... Esse aqui. Lins. Cara, eu quero vender essa porcaria. Ah, mano. Whatever. Né? Tá, tá sim. Eu tô upando o Warden em Muji. E Muji ele tá indo pro level 10. Do level 10 pra level 11. Então o próximo que eu vou deixar é no MK2. Desse MK2, o próximo eu tô pensando ou pra o Crysis. Ou o Opion. Eu tô vendo. Eu tô entre o Opion ou o Crysis. Eu acho que eu vou... Vou upar o Opion. Né? E o Crysis eu vou deixar pra depois. Então chega de delongas. Vamos pra uma gameplay aqui. Eu não vou poder jogar muito, gente. Só pra mostrar assim, como é que tá a conta. Mas a primeira leva não teve nenhuma... Nenhuma alteração. Então a jogabilidade vai ser quase a mesma coisa. Talvez eu vou fazer essa gameplay só pra ver se eu consigo bater aquela missão idiota. E se eu não conseguir, aí a próxima gameplay eu faço com a minha... O meu... O meu time secundário. Ele vai ter robôs novos. Caraca. Perdi um direto. O jogo tá muito zoeiro. O cara tem 3 até. O meu time secundário. A minha... Ah, tem 2, cara. Não posso ver o Tancador. O porra. Ih, vou morrer. Ah, tem 3, velho. Eu não consigo, eu posso trancar 3, caraca. Ai, perdi. It's a raz. Tchau, tchau. ah maldito habilidade do cu morre de esgraceira isso o fato de jogar em ligas avançadas é que os caras usabilidade assim sem parar invisibilidade de ficar transparente então às vezes tem um sussato O que é que eu estou conseguindo? tanto que o carro agora mostra há 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 má condição em tudo Cara, eu tava matando pra Cacildes com o Seraph. Deixa eu pegar o farol, deixa eu apagar o farol. Deixa eu ficar invisível. Vai Titã, cara. Ah, bosta. Ah, morri. O ruim do Lins é isso, a distância da arma dele é muito porcaria. Eu vou de Titã. Eu não deveria, mas eu vou de Titã. Eu vou de Titã. Cara, dois de Titã. Eu vou de Titã. Eu vou de Titã. Isso mesmo é o perfil de Titã. E aí Ele me atrapalhou Ah meu, o cara não consegue Ah, velho, cara Ah, velho Não, velho, velho Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal O que é isso? Ah não, ganhei. Essa partida tá bem equilibrada. Dá pra virar, gente. Dá pra virar. Dá pra virar, gente. Dá pra virar. Eu matei esse titã e a gente consegue virar. Dá pra 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 virar. Vamos, gente. Isso. Ah, cocô, velho. Vamos. Vamos, gente. Vamos virar. Vamos virar. Vamos, gente. Ganhei. Acho que dá. Acho que dá. Só pega aquele maldito lá. Ganhamos, ganhamos. Isso. Nossa, cara. Olha quanto que eu fiz, cara. É. É, gente. Hoje eu tô bem ocupado. Então... Era mais pra mostrar sobre as atualizações da conta e uma gameplay, né? Pra ver como é que tá... Os meus robôs, ok? Então, espero que vocês gostem do vídeo. E deixa aquele like ou desse like. E também compartilha e se inscreva no canal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.